Há mais de 11 anos no mercado, a S4 chega no centro de São Paulo com DNA paulistano, localização mais do que privilegiada para você morar ou investir muito bem, certo Juliana? A gente está muito bem localizado, estamos a três quadras da Estação República e muito perto de duas outras estações, Higienópolis Mackenzie e Santa Cecília, além do fácil acesso ao Lago do Arochi, Avenida 23 de Maio, Rua da Consolação Paulista e do lado do Shopping Pátio Higienópolis. O produto é perfeito, estúdios, um e dois dormitórios e ainda duplex com opção de vaga e claro que tem muitos diferenciais, né? Sim, a começar pelo apartamento que tem fechadura biométrica, ponto de ar condicionado e a gente tem tomado USB também e no empreendimento nós temos lavanderia coletiva, nós temos bicicletário, espaço delivery e um lazer de tirar o fôlego. Conta do lazer, Juliana, porque ele é perfeito, né? A gente tem um andar inteirinho de lazer, com fitness, churrasqueira, terraço, um lounge com vista para a cidade e no rooftop uma piscina e um salão de festa maravilhosos. Vale muito a pena você conhecer o decorado, garantir a sua unidade, então anota o endereço, não perde tempo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você já garante mais informações. Onde fica, Juliana? A gente está aqui na rua Marquês de Itu, 336, e se quiser falar com a gente, 4210-2658. Você entendeu? DNA paulistano, são mais de 11 anos de mercado da S4 para você e agora aqui no centro de São Paulo, em perdida.